Fala pessoal, voltando com Delvecchio, tá rachas instaladas, todo higienizado, traxes polidos, olha a diferença dos traxes, todos brilhantes, limpinhos, tirei algumas sujeiras da escala, o que ele me permitiu, tá rachas instaladas, e uma curiosidade, veio só com 3 parafusos para cada lado, então como aqui já tem uma rachadura, eu escolhi não prender aqui, e a mesma coisa desse lado, não tem a rachadura, mas eu prendi somente com 3, achei que tá bem firme, e conforme minha suspeita, a mizinho que estourou ficou muito curta, eu vou ter que comprar outro jogo de corda mesmo para esse violão, só vou ver direitinho o calibre com a cliente, e vou analisar, vou afinar ele daqui a pouco, vou analisar se a gente consegue baixar um pouquinho a ação das cordas dele, tá um pouquinho alto, mas também já tem alguma limitação, o cavalete é meio alto, não tem tanto rastilho para fora assim, então se você gostou, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4 Hands Lutier e explodir, e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso, meu nome é Eduardo, muito obrigado, e até o próximo vídeo.